Música Música O que é isso? Vem em Luanda, papai Vem em Luanda, química da água, Reca de touro, repadecada, É a mania que será do sábado E está só, está só, está só mania Vem em Luanda E está só, está só mania Vem em Luanda Vou chamar de vos caras de Vossomar Vossomar E está rap E está só, está só mania E é a mania que vem em Luanda E está rap E está só, está só mania E é a mania Vossomar 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 Bom gente, eu quero agradecer a participação De todos vocês aqui Presentes no DVD do Arte Um grande beijo no coração de vocês E obrigado Um feliz São João pra todo mundo Essa música eu ofereço A nossa produtora Lá, Lá, Linha Só de mim Se é o mais rico que eu queria Te contar das coisas E o meu peito Saudade Se a distância é a palavra certa Pra jararimba Vem com o seu jogo Só de prato ouro Porque eu venho entrar no céu Viver uma riqueza deste mundo Não te trago flores Não te trago flores Quero ser com muita emoção Te trago os meus versos simples Mas também me parece Obrigado.